As empresas precisam de pessoas com capacidade de liderar a solução de problemas e aproveitar as oportunidades de mercado para desenvolver os negócios. E você pode ser o profissional que elas estão procurando. Invista na sua capacitação. O curso de mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi criado para ajudar executivos, empresários, empreendedores ou consultores a se prepararem para atender a essa demanda. E faz isso em apenas dois anos. Com a aplicação de conceitos e métodos científicos, os alunos adquirem habilidades necessárias para o sucesso no mundo corporativo de hoje. O mercado está te esperando. Seja o profissional de alta performance que fará a diferença nos negócios. Durante o desenvolvimento do curso e meu aprendizado, pude desenvolver trabalhos importantes que trouxeram recursos e benefícios para a companhia onde eu trabalho. E também para a minha vida pessoal, na qual eu desenvolvi um projeto de produção de frutos orgânicos. Fortemente indico esse curso para aqueles que buscam a diferença e querem ser profissionais de alta performance. O curso me ajudou a criar novas estratégias e planejamentos a serem implantados na empresa em que trabalho. Também me ajudou a enxergar novas oportunidades de mercado, o que trouxe um aumento expressivo no faturamento. Além disso, o curso enriqueceu meu network e favoreceu a troca de experiências profissionais, já que entrei em contato com gente de várias áreas e empresas. Com certeza, valeu a pena todo o dinheiro e tempo investido nesse curso. Eu recomendo. E aqui você também terá apoio para definir e desenvolver algum assunto ou projeto de seu interesse. Traga para o curso. Nós ajudamos você a desenvolvê-lo. Para mais informações, acesse o QR Code ou ligue para a gente. Comece uma nova fase em sua carreira. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Com grande satisfação recebemos todos vocês para o nosso último seminário, a pior de 2021, com o tema Criando Valor ao Cliente por meio da estratégia multicanal na SWIFT. Este ano é um ano muito importante para a Universidade de Mackenzie. É um ano que a instituição comemora 150 anos de existência. Então, é um evento muito importante para a instituição. E lembrando que este evento foi organizado pelo Ministrado Profissional de Administração do Desenvolvimento de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie e com o apoio do Mackenzie Soluções, equipe que sempre nos ajuda, nos apoia, sendo uma área de negócios que atua no mercado procurativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira e também oferecendo diversos cursos de educação executiva. Nós vamos iniciar nosso evento, nesta noite, com momentos de reflexão proferido pelo Capelão Universitário Reverendo Francisco Creti Neto. Na sequência, vamos ouvir as saudações do coordenador do programa, professor, grande professor, Alexandre Capelosa. E, na sequência, a gente conversa com a palestra do convidado Marcos Carvalho, que é o diretor de marketing da SWIFT. Então, sejam bem-vindos novamente. Aí, essa etapa, depois desse momento, a gente fala da fala do nosso convidado, a gente vai ter um debate com os mestrandos Gregório, Polaino, Arouco, Nascimento, Suzana Trevisan e comigo, Alexandre Prigo, que essa etapa vai ser aberta a todos os participantes para fazerem perguntas e interações com o palestrante. Então, vamos começar, vamos chamar para iniciar com o nosso momento de reflexão. A gente convida o reverendo Francisco Creti Neto. Seja bem-vindo, reverendo. Boa noite, muito obrigado. A instituição Universidade Presbiteriana Marquinhos é confeccional, pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, você que está estranhando a presbiteriana antes do webinar, eu já explico, é que sempre nós deixamos uma palavra devocional, rápida, mas que a gente espera abençoe a sua vida. Hoje, de forma mais especial, já que vocês vão falar mesmo de relacionamento, ou não, vocês vão falar de ações administrativas, nós vamos tirar da Bíblia uma coisa de comportamento ético, respeitoso, do exercício da cidadania, tanto nas ações pessoais quanto profissionais. Nós precisamos, né? Que são os valores éticos, os princípios morais, que, baseados no exemplo de Jesus Cristo, a Bíblia nos deixa cada vez mais, cada vez mais, a sociedade interna, ocidental, essas ações profissionais, as relações pessoais, elas são baseadas mesmo em ações éticas, corretas, ações respeitosas, ações que possam agregar valor também pessoal, abençoar também as empresas, quem está se relacionando, o mesmo comercialmente. Então, eu creio que a Bíblia, sempre igual, nos deixa alguns exemplos, algumas exortações sobre esse tema, que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Eu vou ler alguns versículos da Palavra de Deus, eu vou ser rápido, mas eu acho que vai calar profundamente no seu coração. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu peço a vocês que andem de modo digno da vocação para o qual vocês foram chamados. que ele está dizendo a vocação dos cristãos, ou das pessoas que temem a Deus, é abençoar as outras pessoas. Ele diz, se relacionarem com toda humildade, com toda mansidão, com quem é um sítio, uma coisa acontecendo, caiu? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estamos escutando o senhor, estamos escutando o senhor, não estamos lhe vendo, mas pode continuar, estamos escutando. Infelizmente, ainda temos esse problema de conexão. Eu estou na cidade de Curitiba, então, um pouquinho longe de vocês, talvez nós tenhamos problemas de conexão. eu ia lendo alguns versículos, alguns trechos, bem rapidamente, da palavra de Deus, que nos animam a esta ação ética, cidadã, respeitosa, que faça diferença nas relações pessoais, profissionais. E o apóstolo Paulo vai dizer, andem, se relacionem com toda humildade, com toda mansidão, com toda paciência, com todo bom ânimo, com todo amor. Procurem preservar o vínculo da paz. Depois, mais para frente, ele vai dizer assim, não mintam uns aos outros. Versículo 25 do capítulo 4. Falem a verdade com o próximo. Ele vai dizer assim, aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, haja de uma forma ética, correta, haja do que para repausitados, mas andem em amor. Então, eu vou, deixando esses textos que eu citei aqui, eu vou terminar lendo o último versículo, que é o capítulo 5, versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz, olha, prestem atenção, andem com prudência, como sábios, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Então, nós temos aqui uma ordem do apóstolo Paulo, que é aproveitem bem as relações pessoais, aproveitem bem o tempo que vocês têm para isso. Toda ação comercial, toda a relação profissional, ela precisa estar baseada, ela precisa estar alicerçada também numa ação ética correta, uma ação moral abençoadora, em valores e princípios que permitam que essa relação transcenda a ação comercial e balize relações e relacionamentos que abençoem e que sejam, inclusive, para todos. Então, queridos, como nós estamos tendo problemas de conexão aqui, já já caí de novo, por um jeito, eu vou deixar com vocês essa breve reflexão de emocionar, essa palavra, para que vocês não se esqueçam, seja qual for o projeto, o trabalho, o evento, a empresa, seja o que vocês forem fazer na área comercial ou no marketing ou na área da publicidade, da propaganda, da administração como um todo, seja financeira, seja as relações pessoais que envolvem sempre isto, não se esqueçam, a ação ética correta, o comportamento correto, os princípios e valores morais devem balizar essas relações, sejam profissionais, sejam comerciais, sejam pessoais. Aliás, todas as relações sempre são pessoais, até essas que nós estamos tendo à distância. Então, não se esqueçam disso, esses princípios, esses valores, eles são fundamentais para a construção de relacionamentos profissionais sólidos, de relacionamentos pessoais que abençoem a empresa e os aos outros. Deus abençoe vocês, eu deixei aqui os textos, o exemplo do próprio Jesus nas palavras do apóstolo. Paulo, a gente refletir um pouco sobre isso. Eu vou terminar este momento da rápida oração em que eu, pastor e ministro do Evangelho, peço a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês e sobre o evento que segue. Deus de amor, Pai querido, obrigado. Esse momento especial, obrigado por este evento, pela vida de todos os que estão dele participando, pelo coordenador do evento, pelos discentes, pelos docentes, para aqueles que estão agora bebendo dessas informações que virão, para aprender mais, para se especializar melhor, para ter mais conhecimento acadêmico. mas que tudo isso, ó Pai, venha em vado também de uma ação cidadã, de respeito, de ética, uma ação moral que atensue as relações pessoais e profissionais das pessoas. Fica com o nosso, nos guarda, obrigado por aceitar a presença, e que nos abençoe, ó Deus Jesus. Amém. Deverendo. Apesar da conexão não estar tão boa, vamos dizer, mas o senhor conseguiu estabelecer uma conexão muito boa psicologicamente aqui com a gente, e as suas palavras foram muito bonitas, agradeço, e parece que o senhor teve acesso à palestra do Marcos, que boa parte do que o senhor falou tenho certeza que ele vai abordar. Então, obrigado pela conexão, apesar de a tecnologia não ter ajudado, mas o senhor ter estabelecido essa conexão tão boa com a gente e dando início ao nosso evento. Muito obrigado. E agora, para fazer a saudação do evento, convido o coordenador do Programa de Mestrado Profissional de Administração do Desenvolvente de Negócios, grande mestre, doutora Alexandre Cabeloza. Bem-vindo, mestre. Obrigado pela palavra, Alexandre Primo. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação estar com todos vocês nesse evento do Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de Negócios. Eu agradeço a fala devocional do reverendo Francisco Creti Neto, que sempre nos inspira e é tão necessária as nossas reflexões. Também agradeço a nossa audiência e gostaria de comentar que esse evento faz parte da estrutura didático-pedagógica do nosso curso de mestrado e essa atividade é toda desenvolvida pelos nossos alunos e alunas. São eles quem escolhe o tema, os palestrantes e participam do debate. Nós, professores, fazemos parte da plateia nesse evento. Então, gostaria de parabenizar os alunos mais uma vez pela colaboração e mais nesse evento de enorme prestígio. Agradeço também a participação do palestrante Marcos Carvalho, seja muito bem-vindo e desejo uma ótima palestra aos alunos organizadores e à querida professora Lilian, que é a coordenadora das APOs e que organizou esse evento com muito cuidado para que a gente chegasse nesse momento. Agradeço também o apoio da equipe do Mackenzie Soluções, que sempre nos apoia. Nosso muito obrigado e, por fim, desejo um ótimo evento a todos vocês e devolvo, então, a palavra ao estimado Alexandre Primo, moderador de evento. Um bom evento para vocês. Obrigado, mestre. E agora, apresentando nosso palestrante, Marcos Carvalho, vulgo Marcão, que vai abordar o tema Criando Valor ao Cliente por meio da estratégia de multicanal na Swift, fazendo uma apresentação do Marcão. O Marcos Carvalho e o Marcão são um grande amigo de longa data. Na verdade, a relação com ele já foi cliente, já foi meu cliente, já foi meu concorrente, já foi meu chefe, já foi meu par e hoje... Longa data, hein, Marcão? E hoje ele é diretor de marketing da Swift. Desde 2015, está lá, ele é formado em marketing pela SPM, com especialização pela Kellogg University. Tem 23 anos de experiência, passando aí pelo... Já tenho passado pelo Walmart Brasil, onde a gente se conheceu, pela Prisma Fidelidade, uma empresa com foco em programas de fidelidade. Enfim, Marcão, pessoal fantástico, um grande amigo, um grande líder, né? Quem trabalhou com ele, dificilmente, ou praticamente impossível, a gente falar com alguém que não tenha... Não tenha ele como um dos melhores líderes que já teve a oportunidade de trabalhar. Pessoal muito experiente e deixa de encher sua bola, Marcão. Toca, que agora está com você. Obrigado, Alê. Está boa a voz? Está no volume bom? Então, está. Primeiro, um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Eu, como o Alê falou, me formei na ESPM, mas durante essa época eu era um frequentador assíduo do McFill. Então, a primeira relação está aí e a segunda relação é que meu irmão é maquizista, né? Meu irmão se formou em engenharia civil aí no Mackenzie. Então, o Mackenzie está na família, né? Ou no meu irmão ou na... Quando eu saía da ESPM ia lá para o... Ia lá para o Maria Antônia. Então, é prazer estar aqui com vocês. Só falando, só rapidamente explicando como... Por que eu estou aqui, né? Como o Alê falou, eu estou aí no varejo há muito tempo, né? Então, eu comecei... Eu fiquei 12 anos no Walmart, que infelizmente agora depois acabou sendo vendido para um fundo, né? E depois acabou agora sendo incorporado pelo Carrefour, mas eu estive lá de 2000 até 2012. E depois eu tive aí um trabalho com a parte de fidelidade, né? Essa prisma que o Alexandre falou era uma startup que a Múltiplos fez junto com a outra empresa canadense. E em 2015 eu fui convidado pelo meu ex-chefe, que era o CEO do Walmart, que é o Vicente Trios, para participar desse projeto da Swift. E é isso que eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje. O tema da palestra que vocês colocaram, que é falar sobre multicanal, tem tudo a ver com o que a Swift faz. A Swift é um bicho completamente diferente do que a maior parte das pessoas está acostumada a ver. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para ajudar um pouco. Eu vou compartilhar aqui, Alê, ver se... ver se vocês conseguem, se fica direitinho. Deixa eu chegar aqui. Está na tela? Está na tela. Então, está. A Swift, como muitos de vocês sabem, ela é parte do grupo JBS, e ela, na verdade, é um projeto que os donos tinham há muito tempo atrás. Porque qual é o grande desafio da JBS e de qualquer empresa que trabalha com proteína animal, a proteína, ela é uma commodity. Então, quando você trabalha no mercado de commodities, você tem muito pouco espaço para criar valor para o teu produto. Porque o próprio nome diz, commodity é isso aí. Quer, quer, não quer, compra de outro e por aí vai. Então, como você sai desse desafio de trabalhar com um produto que é comodizado e começar a criar valor e agregar valor para isso. Você precisa trazer alguma inovação e criar uma marca em cima disso. Então, a Swift chega exatamente com esse objetivo. A ideia da Swift é transformar o consumo, deixa eu até colocar aqui, essa aqui é a nossa visão. Foi tela cheia, Matão. foi a apresentação tela cheia, está melhor. Ah, desculpa, desculpa, eu achei que já estava. Espera aí. Está aqui. Nosso propósito é transformar realmente a forma que as pessoas compram e consomem proteínas. E por que isso? Porque o mercado de proteína, o mercado de carne é um dos mercados que menos teve qualquer tipo de avanço profissional nos últimos anos. Se vocês pensarem, os carros dos últimos 50 anos mudaram absurdamente. Esse negócio aqui nem se fala o quanto mudou isso daqui. Até a forma de comprar em supermercado mudou muito. Mas a forma como as pessoas compram carne, se vocês podem pensar, é muito parecida como se comprava nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70 e por aí vai. Então, qual que é a grande diferença da Swift? A gente trabalha basicamente com tudo congelado. tá? Então, esse foi o grande princípio. A gente aplicou tecnologia. Por quê? Porque o congelamento não é um congelamento comum. Quando você congela uma carne no seu refrigerador, ela leva oito horas para se congelar. E aí, dentro da carne tem o suco da carne e ele se transforma em cristais. E esses cristais vão crescendo, porque como o congelamento demora muito tempo, e vão esgarçando a carne e o suco vai saindo. por isso que todo mundo recomenda para você que não coloque carne, que você comprou uma carne in natura, você coloca no freezer para consumir daqui a uma semana. Você está basicamente acabando com aquele produto. E também, por outro lado, esse é o fato que no começo da Swift, acho que agora a gente está conseguindo algum sucesso, mas as pessoas tinham muito preconceito de carne congelada, porque a carne congelada não é fresca. E não é bem assim. a tecnologia que a Swift aplica em cima da proteína é que ela é congelada num negócio que chama turbo freezer. É um túnel com uma esteira onde a carne entra por um lado, ela passa por lá dentro de 20 minutos, e em 20 minutos ela está totalmente congelada a menos de 18 graus. É um processo que põe praticamente a carne em animação suspensa. Então eu brinco com as meninas da minha turma que é o efeito Capitão América. Então pegaram, congelaram o cara daquele jeito e ele ficou daquele jeito. 70 anos depois ele é tirado do gelo, por quê? Porque ele caiu numa geleira na Antártida e ele foi congelado em minutos. Então a carne, quando ela é congelada desse jeito, os cristais de gelo não se formam. Então não existe, você não estraga o produto. E a Swift é toda montada em cima desse conceito. Então qualquer carne da Swift ela é tenderizada, ou seja, ela passa por uma máquina que é como se fosse um martelinho de carne da vovó. Depois ela é colocada em maturação. A maturação é colocada numa câmera a zero graus e ela fica lá, depende de que tipo de corte, ela fica entre 12 e 15 dias. É o tempo que as enzimas levam para fazer naturalmente um amaciamento da carne. E depois elas são congeladas no que a gente chama no pico do frescor. Qual que era a ideia? Quando você produz uma série de latas de leite condensado, a Nestlé, qualquer leite condensado é leite condensado, correto? Mas quando você vai num lugar para comprar uma picanha, não sei quantos de vocês fazem isso, você pega uma na mão, olha, pega outra na mão, olha, por quê? Porque o bovino ou o suíno ou as aves, eles são como pessoas, você tem, cada um tem uma constituição, por isso que uma picanha nunca é igual à outra. Então, qual que é a ideia da Swift? Ao você aplicar essa tecnologia, então você primeiro tenderiza, depois você matura, depois você congela para garantir tudo. Eu posso dar quase 100% de certeza que você entra numa loja da Swift, você pode pegar qualquer picanha, não precisa ficar escolhendo, pega qualquer uma, porque elas acabam ficando todas meio que estandartizadas, todas elas têm um grau de maciez, um grau de suculência que é igual. Você pode talvez gostar mais com um pouco mais de capa de gordura, um pouco menos de capa de gordura ou com alguma formação, mas no que tende a sabor, maciez, suculência, é tudo igual. Então, com isso, a gente começou a agregar valor, as pessoas começaram a comprar os nossos produtos e assim, eu tenho a grata satisfação de dizer que a maior parte das pessoas adora, por que eu coloquei Swift Brasil na capa? Só até para trazer uma curiosidade para vocês, porque a gente começou esse projeto em 2015 e ele foi um sucesso tão grande que a gente está exportando um modelo. Então, hoje, a gente tem o modelo da Swift nos Estados Unidos, no México, estamos começando a operação também no Canadá, abre as primeiras lojas agora no começo do ano que vem e também na China. a operação da China vai ser muito grande e lá vai ser uma revolução, porque a carne bovina lá é vendida a preço de ouro e a gente está conseguindo um modelo que a gente vai vender a carne bovina para dar acesso aos chineses de uma carne realmente, aliás, nós vamos importar do Brasil, acabando esse embroglio que está tendo, a gente vai mandar para lá e vai ser uma revolução naquele país. Então, quais são os pilares estratégicos da Swift? como eu falei, a nossa visão realmente não é nada modesta, a gente quer transformar a forma como as pessoas compram proteína, eu digo a vocês hoje que depois de tudo que eu conheço, eu não vou nem falar de segurança sanitária, mas da parte de sabor, de segurança, carne congelada é a carne mais fresca que existe, porque basicamente você congela e coloca ela em animação suspensa, no pico do frescor, a partir dali a gente tem uma cadeia logística que nunca perde o frio e ela é monitorada 24 por 7, então, de lá vai para um caminhão que é refrigerado, que a nossa fábrica é em Andradina, de Andradina ela chega no nosso CD em São Paulo, que também é um lugar enorme, todo, imagina uma grande geladeira, de lá ela é colocada num outro caminhão refrigerado para sair para as lojas, quando chega na loja vai direto para a câmara gelada atrás do no back room, então, nunca se perde e de lá vai para a prateleira, então, quando você chega numa loja da Swift e você pega qualquer peça, qualquer produto nosso e leva para a tua casa e descongela, é como se o tempo não tivesse passado, é como se você tivesse pego direto do frigorífico quando nós acabamos de maturar e coloca na sua grelha, é um negócio assim, eu devo dizer para vocês, eu não conhecia antes de trabalhar, é estupendo, eu não tenho outra palavra, acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso hoje, a nossa razão de ser é alimentar uma vida melhor e aí quando a gente fala disso, eu não estou falando só de alimento em respeito, de comida ou de alimento mesmo, a Swift, ela procura trabalhar a relação com os consumidores, a relação com os nossos colaboradores, a relação com os nossos fornecedores, a gente, tudo o que a Swift faz é de alguma forma para melhorar a vida de quem quer que seja, a gente tomar isso como uma experiência de vida, lembrando até as palavras aí do reverendo, então é muito interessante porque isso se reflete no nosso clima interno, o Alexandre já teve no nosso escritório e é um clima diferente do clima corporativo que você tem na Swift, eu não estou falando da JBS como um todo, porque a JBS tem várias empresas, eu acho que lá é tudo muito bacana, está entre nós, mas a Swift tem um clima espetacular do ponto de vista de trabalho da gente e aí a gente tem como prerrogativa essa experiência de marca do que a gente chama dos nossos cinco pilares, então o primeiro é o tema da palestra de hoje, a Swift é uma empresa que quer estar como, quando e onde o consumidor quiser, então a gente busca a multicanalidade porque a gente quer que a pessoa compre Swift de qualquer forma, eu estou no supermercado, eu acho, eu estou na loja, eu passo na loja, eu acho, eu quero pedir online, eu peço, eu quero ir na loja, mas não estou com tempo para levar, eu compro e mando entregar, eu compro para o outro lado, não quero que entregue em casa, eu vou lá e pego, enfim, não tem como não ter contato com a Swift, a multicanalidade nossa é nesse extremo, vou mostrar um pouco para vocês, mas além de tudo, tudo que tem a marca Swift tem que ter o que a gente chama de fator uau, ou seja, você tem que pôr na boca e tem que virar os olhinhos, tem que falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, se eu não servir para isso, não pode ter a nossa marca e tem que ser saudável, a gente trabalha um grau de que nada que a gente tenha pode ter nada que agrida a saúde, ou a gente procura ter os ingredientes mais saudáveis, se você tem que ter algum tipo de conservante, porque às vezes algum tipo de produto tem isso, a gente vai atrás do produto mais natural, menos industrializado possível e assim por diante. a Swift também ela encoraja as pessoas a cozinhar e a fazer sua própria comida, então a gente brinca que a gente é o chefe especialista das pessoas, porque o que a minha equipe mais faz é criar receitas e vídeos para ensinar as pessoas a cozinhar e é um prazer cozinhar, então a gente consegue tentar desenvolver isso nas pessoas. Preço baixo, esse é um dos maiores preconceitos que a gente tem contra a nossa empresa e a Swift, como ela criou um certo status da marca, as pessoas acham que é caro e não é. Na verdade, a gente tem um trabalho de pricing bem arrojado que é para garantir que a gente tenha preços abaixo do que... E aí você tem um preço abaixo por categoria, se você tem uma carne Wagyu que a gente vende, existe um Wagyu de uma outra marca que custa duas vezes, a nossa custa muito mais barata, mas ainda assim é um Wagyu. Então você, de acordo com o patamar do produto, a gente está sempre tentando oferecer a melhor proposta de valor. E por fim, a Swift já tinha mas a gente está muito mais forte principalmente depois da pandemia no trabalho de apoio à comunidade, nosso trabalho de ESG e também na parte de respeito ao planeta. Então eu não vou entrar tanto aqui, mas queria mais que vocês entendessem um pouco do nosso foco. e aqui está assim, a Swift é um negócio, por isso que eu falei que não é um negócio comum, ela é um, ela não é, eu brinco que ela não é nem varejo, nem ela é a indústria, ela é um misto de tudo, então ela é um ornitorrinco, ela não é nem jacaré nem pato, ela é alguma coisa diferente. Por quê? Porque a gente produz praticamente todos os nossos produtos e quando a gente não produz, como por exemplo, peixes, a gente tem um fornecedor que a gente vai lá, inspeciona, faz vistoria, entra no processo produtivo do cara, então a gente não vai só e coloca a nossa marca, a gente entra efetivamente na cadeia do fornecedor e se mete lá para garantir que tem o mesmo nível de qualidade e de exigência que a gente tem em qualquer produto que saia lá da ADP. ADP é a nossa fábrica, eu chamo de fábrica porque efetivamente a gente recebe as carcaças, depois a gente não tem o abate, não é da Swift, mas a gente recebe e a gente escolhe isso, então tem uma escolha enorme e ali toda a parte de processamento daquelas peças, como você corta, como você cria os produtos, é tudo feito lá dentro. Depois a gente tem um CD na Anguera, muito grande, que a gente faz o abastecimento central, daí nós temos o nosso primeiro canal, que são as lojas físicas, as lojas Swift, propriamente ditas, hoje nós já temos mais de 100 lojas dessas e depois a gente tem as lojas móveis, não sei quantas vocês já tiveram essa experiência, mas a gente tem esses caminhõezinhos que eles entram em condomínios, em empresas, em grandes centros e eles ficam lá vendendo para as pessoas, então é uma outra forma de multicanalidade. A gente tem agora o que a gente chama de lojas no varejo, que é aquele conceito para os estudantes aí do mestrado, o story in store, que vocês vão ouvir falar muito, mas basicamente não é um canto da Swift, não é um espaço Swift, isso é uma loja da Swift dentro de um varejista mesmo, os funcionários são nossos, os materiais são nossos, os equipamentos são nossos, a gente só está convenimentemente dentro de um varejista para facilitar que a pessoa que já está lá dentro possa ter acesso ao melhor produto que existe de proteína. E aí a gente tem a partir de 2018 a nossa loja online, que é uma quebra de paradigma, porque o brasileiro não está acostumado a comprar comida online, principalmente in natura ou principalmente proteína, e a gente está conseguindo aí fazer uma verdadeira quebra realmente de costumes. Então, esse é o panorama central da Swift. Aliane, você me fala se eu não estiver muito mal no tempo, tá? Pode deixar. de sortimento, né? Eu não sei quantos vocês já estiveram na nossa loja, mas a gente tem mais de 400 itens. E aí, uma coisa que a gente tem feito desde 2015, quando a gente remodelou a marca, porque até 2015 a Swift tinha aquela marca antiga, não sei se vocês lembram, que era uma Swift um pouco mais dura, era um logotipo um pouco mais antigão, com cara de velho, e a gente renovou esse logotipo, então esse logotipo existe desde agosto de 2015, e a gente tinha muito mais até alguns anos atrás só os produtos em natura. Então, bovinos, suínos, aves, a gente tem um processo de embalagem também que é mundial, então essa embalagem você encontra em qualquer lugar do mundo, então nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Canadá, todos eles são essa embalagem que vocês estão vendo, e hoje a gente tem uma linha muito grande de pratos prontos, esses pratos prontos são feitos com a nossa proteína, com os nossos processos, e a ideia nossa é exatamente mudar um pouco a perspectiva que as pessoas têm, porque prato pronto geralmente o pessoal lembra de comida um pouco menos gostosa, ou lembra comida de avião, e a gente está tentando fazer um prato nível restaurante, então qualquer um desses pratos, eu desafio vocês a ir comprar, espero que vocês tenham essa experiência boa, eles têm que te dar a satisfação de uma comida de restaurante, e a gente tem mais de 400 produtos desses, a gente busca muito inovação, então a gente tem produtos que vocês não vão encontrar muito em lugar nenhum, então, essa daqui a gente chama das panelinhas, que são esses pratos prontos que vêm nesse pote que parece um tapaware, que o pessoal gosta de colecionar, é que são coisas que você só encontra na nossa loja, essas cachetas que tem embaixo também, você tem pequenos saquinhos com os ingredientes separados, você junta tudo no prato, ajeita, coloca no micro-ondas e aquilo está pronto, é uma experiência arrasadora, e aí a gente trabalha muito esse lançamento como indústria, então, isso que eu falo que a Swift é muito diferente, a gente tem as nossas próprias linhas de distribuição, mas nós também produzimos os produtos, então a gente também faz lançamentos de produto igual uma indústria faz para o varejo, mas a gente faz para nós mesmos e para as lojas do varejo. Aqui, o Alexandre conhece bem isso aqui, a gente tem um trabalho de pricing muito forte também, a gente pesquisa mais de 40 concorrentes toda santa semana, a gente checa hipermercado, supermercado, atacado, e por que a gente faz isso? Porque a gente quer garantir uma proposta de valor para o nosso cliente, especialmente durante a pandemia, a gente cresceu muito, porque por mais que a gente também tenha que ter aumentado os produtos, a gente tenta ser sempre o último a aumentar um preço, a gente tenta ser sempre o último a fazer qualquer movimento de preço, então o cliente fiel que de vez em quando vai dar uma olhada no outro lado para dar uma comparada, ele vê que aumentou, mas aumentou muito menos do que no outro lado e aumentou, também foi o último a tentar aumentar. A gente luta muito contra o problema de margem, mas a gente não deixa de fora essa proposta de valor. A ideia é que, e eu acho que muita gente viu o nosso valor porque a gente não era muito reconhecido por isso, o Alexandre sabe, eu herdei isso daquela vida antiga do Walmart, a gente não tem promoção, não tem oferta, não tem o que a gente chama no varejo de high low, os preços são baixos, não é um absurdo de baixo, porque ninguém é mentiroso, tem que sustentar uma margem, mas eles são abaixo do que você tem em uma média de mercado e ele está sempre lá, ele nunca é jogado para baixo, ele está ali, ele é estável, então as pessoas da pandemia, depois desses aumentos absurdos que estão acontecendo, elas estão percebendo um pouco do nosso valor agora, a gente também investe muito nos nossos colaboradores, o que eu chamo carinhosamente dos nossos meninos e meninas, então todo mundo que entra passa por um comitê que é, todo mundo é entrevistado até pelo presidente da empresa, a gente tem, a gente chama de comitê de seleção, as pessoas são entrevistadas, a gente não quer saber de parte técnica, a gente não quer saber, isso a gente ensina, a gente quer saber valores da pessoa, a gente quer saber o que a pessoa acredita, a gente quer saber, ver se a pessoa tem um sorrisão, a gente quer ver se a pessoa é diferente, eu não sei quantos de vocês já entraram em uma loja Swift, mas o que eu ouço sempre é que quando as pessoas entram na nossa loja, elas sentem alguma coisa diferente, e eu vou te dizer que é a nossa gente, é o nosso pessoal, o nosso pessoal é diferenciado, tá? Então a gente investe muito nisso, investe em treinamento, aí a gente bota os meninos para aprender a cozinhar, bota os meninos para aprender a saber o que é um corte, o que é um tomahawk, o que é uma bananinha, aí claro, o que é uma diferença de picanha, a gente tem oito picanhas diferentes, então, mas a gente investe muito nas pessoas, a gente acredita muito no nosso turnover, é baixíssimo, e até 2021 agora a gente está gerando mais de 5 mil empregos, e até 2025 a Swift vai ter mais de 15 mil pessoas trabalhando, tá? E a gente pode dizer que é uma grande família a forma como a gente trabalha. Aqui só para vocês olharem um pouco das nossas lojas, mas a gente prima muito pelo padrão nas nossas lojas, o que eu quero dizer com isso? Uma Swift é uma Swift, você bate o olho, você sabe que é uma Swift. Tem algumas cidades, inclusive, que a gente às vezes tem algum problema com a prefeitura, e existe uma licença para cada coisa de tipo de coisa, e às vezes não querem deixar a gente pôr o logo porque não tem a licença de propaganda, e teve algumas lojas que a gente já teve que abrir sem o logotipo. Pois bem, a pessoa vê aquela caixa amarela com aquela marquise e esse lateral, o pessoal fala é Swift. Não tem o problema da pessoa não saber que não somos nós. E quando você vê as fotos, essas fotos que vocês estão vendo são três lojas completamente diferentes. Três lojas que são, uma não é outra, mas se você olha é a mesma loja. Então, e esse padrão você vai ver internacionalmente, então se vocês tiverem agora a alegria, mesmo com esse dólar de viajar para Miami e entrar em uma loja da Wild Fork, que é a Swift americana, a loja é igualzinha. Se vocês forem para o México e entrar lá é Swift, igual. Se vocês forem entrar nas próximas lojas que a gente vai ter na China e no Canadá, Swift. Então, é um orgulho que vocês têm que ter de ter um modelo brasileiro desse funcionando aí, mundo afora. A gente também tem uma loja que eu convido vocês a visitarem, que é o que a gente chama das nossas lojas flagship. Essa é a primeira loja que nós temos, é uma loja na Oscar Freire, ela é um pouco diferentona, porque ela é uma loja para causar experiência de marca. E na parte de cima ela tem um espaço que a gente chama de Meet Point, que é sensacional. A gente está abrindo uma em Brasília agora até o final do ano, que tem 400 metros e vai ter um Meet Point, que é um restaurante para mais de 70 pessoas. Então, a gente também procura criar experiências para as pessoas. Aqui, o trabalho que a gente faz com os varejistas, esse trabalho está sendo feito desde 2019, 18 para 19. A gente já tem hoje mais de 40 varejistas que têm lojas Swift dentro e eles adoram ter as nossas lojas, eles dizem que agrega na marca, e se vocês tiverem prestado atenção nas fotos anteriores que eu mostrei e a hora de olharem estas fotos aqui dentro, vocês vão notar que é uma loja Swift dentro do varejo. Claro, você vai ter alguma coisa de diferente porque você está num prédio diferente, você está dentro de uma comunicação diferente, mas no fim das contas é uma loja da Swift dentro de qualquer outro lugar. E eles dão uma liberdade enorme para a gente para trabalhar e deixar exatamente com o ambiente de uma loja Swift porque no fim é o que as pessoas querem, querem se sentir dentro de uma Swift. Aqui também o nosso online, hoje as pessoas podem comprar no nosso online pelo site, a gente tem um app que é sensacional, eu convido vocês a baixarem, entrarem na Apple Store ou na Android Store e baixarem. Nosso aplicativo, ele recebe mais ou menos 20 ou 30 upgrades por dia, então uma equipe dedicada para ficar o tempo inteiro melhorando ele e ele proporciona uma experiência de compra sensacional. Hoje a gente tem mais da metade das nossas entregas em até duas horas, mas a pessoa pode escolher se ela quer receber no dia seguinte também, a gente tem aí uma flexibilidade, mas a gente busca, como o online é uma compra muito mais fria, a gente busca que pelo menos o atendimento do site, o atendimento de todo o processo seja feito de uma forma muito parecida com as lojas. Em breve a gente acha que a gente vai ter inclusive aquela loja virtual que tem um atendente ao vivo, tem algumas empresas que estão usando esse modelo, mas o fato é a nossa multicanalidade tem que ter a mesma experiência em qualquer canal que você entre na Swift. Aqui um pouquinho do nosso que a gente chama da van, que é a nossa loja móvel, ela é uma loja inteirinha, ela tem aproximadamente 80%, 90% do sortimento de uma loja e se o cliente quiser alguma coisa muito específica, como a visita no condomínio ou na empresa dele, ela é uma visita sempre no mesmo dia e horário, ele pode pedir para o nosso vendedor e na próxima visita ele traz especialmente o produto para o cliente. Isso daí é uma coisa também, esses vendedores eles criam um vínculo com a comunidade que eles atendem e depois eles criam o seu próprio grupo de WhatsApp com os clientes daquele condomínio, é um negócio assim, é um modelo, é um modelo de negócio, eu nunca tinha visto um negócio assim como a gente desenvolveu. Como eu não podia deixar de ser, eu venho desse mercado também, a gente tem um programa de relacionamento, eu não gosto de chamar de programa de fidelidade porque não é exatamente isso, a Swift, assim como a gente não acredita em oferta, não acredita em high-low, a gente também não acredita que fidelidade se ganha dando desconto, ou dando cashback, porque quando você dá desconto e cashback, você não tem a fidelidade, você compra o cliente. E a minha experiência diz que quando você, por alguma razão, você tem um problema de margem, tem uma dor de barriga lá dentro, e você precisa tirar aquele desconto, o cliente vai embora, vai para outro lugar. Então o que a gente tenta fazer no Swift Você é criar uma espécie de amizade com o cliente, a gente fala assim, olha, eu vou conhecer o Alexandre, vou saber o que o Alexandre compra, cada vez que o Alexandre se identifica, eu vejo qual é o gosto que ele tem, e aí eu começo a mandar conteúdo para o Alexandre. O Alexandre é um grande comedor de, sei lá, de bucho, que é uma coisa que as pessoas não comem muito, mas quando o cara compra, ele adora, que é o rumen, a bruxada. Eu, por exemplo, não gosto, mas eu tenho um amigo meu do escritório que ele é simplesmente louco por aquilo. Então, eu não vou mandar uma receita de bucho para uma pessoa como eu, que eu sou um cara muito mais do ancho mesmo, normal, mas o cara que gosta de bucho, eu mando uma receita disso para ele. A gente vende, por exemplo, língua bovina, não sei quantos vocês já comeram língua, mas é um, quem gosta, quem sabe o que é, diz que é um, é um put, um requinte. Você manda para a pessoa, porque eu identifico isso. Então, na verdade, a gente tenta trabalhar isso de uma forma personalizada. Benefício exclusivo, o que é benefício exclusivo? A gente faz workshops para esses clientes, eles vão lá, a gente convida pequenos grupos de 60, 70, 100 pessoas, eles sentam, eles aprendem a cozinhar com um chefe, geralmente, com um restaurante bacana, tem uma experiência gastronômica absurda. As pessoas adoram isso, elas saem, elas falam para mais 200. Então, o Swift Você, hoje, ele é um sucesso, ele tem uma penetração gigante na nossa venda. Eu não posso falar aqui, abrir números, mas eu tenho uma base de milhões de pessoas, eu tenho uma penetração gigante do programa sem dar um desconto para qualquer um dos clientes, porque não é isso que eu acredito, eu já dou o preço baixo. Eu quero te conhecer, porque eu quero te servir melhor. Aí, aqui é só um pouco do que vocês, quem, não sei se tem alguém que participa, mas a gente manda um monte de comunicados fortes aí para os clientes, e esses comunicados são muito custom made. Por exemplo, Porco Ibérico, que é uma experiência que a gente trouxe, um negócio da Espanha, a gente trouxe uma porção limitada, a gente mandou para aqueles compradores que a gente sabe que tem um gosto de querer alguma coisa super sofisticada e quer fazer uma harmonização com o vinho. Eu não vou mandar para a minha base inteira. Agora, eu tenho, por exemplo, a Hamburgueria Swift. Eu também sei quem são os clientes hamburgueiros, que eu vou mandar para eles. e por aí vai. A gente trabalha com algumas personalidades. O nosso maior parceiro hoje, embora vocês tenham visto o Tiago Leifert durante os últimos dois anos, o Tiago a gente chamou para fazer, na verdade, uma apresentação mais forte da Swift, agora que a gente está maiorzinho para o resto das pessoas, mas o nosso grande parceiro é o Edu. Edu Guedes é um cara que está com a gente desde 2017 e ele fala todo santo dia no programa dele, mostra os nossos produtos e ajuda a divulgar o conceito de você também pode ser o chefe. É um grande amigo nosso, um grande parceiro, está sempre com a gente em tudo que a gente faz e a gente trabalha muito com ele. A gente também acredita muito na força das redes sociais. Então, a gente tem uma equipe dedicada para trabalhar cada uma das redes sociais. a gente cresceu absurdamente no último ano, principalmente no Instagram, mas no Facebook também a gente já está chegando a 330 mil seguidores no Instagram. A gente bateu já muitas e muitas marcas, ainda tem outras que a gente precisa bater e o nosso Instagram ele é feito para dar prazer para as pessoas, as pessoas verem coisas legais, verem produtos legais, cuidar legais. Nosso YouTube, eu convido todos vocês a irem olhar nosso canal no YouTube, qual que é o meu sonho? O meu sonho é bater o testemade. Nosso canal quer ensinar você a cozinhar, quer ensinar você a entender o que é uma carne, quer ensinar detalhes, quer ensinar técnicas, quer ensinar truques para você fazer cozinhar melhor, fazer um churrasco melhor. Então, a gente está estruturando esse canal para ficar cada vez uma coisa mais bacana. Está crescendo monstruosamente. Eu espero chegar logo nos 100 mil inscritos. A gente ainda está em 16, mas está crescendo quase isso por mês. o último crescimento foi o dobro. Então, a gente espera que a gente tenha um... E estamos entrando nas redes, inclusive. Eu acho que... Eu não sei quantos de vocês aqui fazem isso, mas, por exemplo, Nós estamos entrando no TikTok. Estamos no Twitter. Onde o cliente estiver novamente, multicanalidade, não é só você ter uma loja online, é você estar em todo lugar contato com o cliente 360. E a gente trabalha muito, obviamente, com os influenciadores digitais. Influenciador digital é um fenômeno que explodiu. Acreditem se quiser, coisa de três anos. Dois, três anos. Antes disso, você não tinha esse tipo de influência tão forte. Hoje, eu tenho algumas pessoas, eu não sei se vocês conhecem alguém dessas fotos, mas, por exemplo, a Camila, desse canal Saldo e Flor, essa moça tem 20 milhões de seguidores. Vocês têm noção do que é isso? 20 milhões de seguidores é um negócio assim que ela é uma globo de audiência. E é uma dona de casa que começou a cozinhar olhando para a câmera, mas ela é extremamente divertida, ela é super light, ela leva as coisas de uma forma leve. Foi ganhando o seguidor, tem 20 milhões de pessoas, ela trabalha com a gente. Chef Melchior, Barbecue King, que é um cara que faz diversas experiências no churrasco, ele faz coisas inusitadas, como cozinhar uma picanha congelada totalmente, e mostrar que você pode pegar uma picanha gelada, porque eu geralmente descongelo a minha, mas ele pegou e tacou uma picanha gelada e mostrou o que dá para fazer, por aí vai, mas a gente trabalha hoje com mais de 100 desses influenciadores, todos eles têm uma casa na Swift, eles são amigos nossos, eles são parceiros nossos, e essa é a nova realidade, essas pessoas elas têm com esse nome, influência, sobre milhares, milhões de pessoas, eles têm uma responsabilidade também enorme, mas eles são grandes parceiros e são pessoas que gostam de ser valorizadas, a gente trabalha com eles muito próximos. Temos também aí, quando fala de... Dez minutos. Dez minutos? Eu estou finalizando. Quando a gente fala da forma também de multicanalidade, a Swift procura estar em contato com o cliente de toda forma. Então, a gente tem um SAC, a gente não gosta desse nome, o nosso SAC chama Swift Resolve, mas é a nossa central onde a gente recebe telefonemas, recebe e-mails, recebe SMS, recebe WhatsApp, recebe chat, e a gente tem toda uma forma de ouvir as pessoas, a gente divide as pessoas por tipo de questionamento, consegue fazer um atendimento personalizável para todo mundo. Hoje é uma equipe de mais de 40 pessoas, cresceu muito isso nos últimos tempos, a gente recebe milhares e milhares de ligações de contatos por mês. As reclamações são uma parte pequena, graças a Deus, disso, mas tem muita gente que liga porque quer saber se a Swift tem franquia. Não, não temos franquia, é tudo próprio. A gente tem, talvez, nunca diga nunca, mas a gente, por enquanto, ainda não tem esse plano, esse plano, mas tem gente que liga o problema para saber, olha, eu queria saber quando o caminhão vai no meu condomínio, eu quero saber onde tem uma loja, eu quero saber o preço da picanha, mas as pessoas têm um genuíno processo de interesse por nós e a gente está lá para atender. E nós temos também uma outra divisão dentro do nosso SAC, vamos colocar assim, que a gente chama de Swift Encanta. O que é o Swift Encanta? não dá para evitar com milhões e milhões de transações que a gente tem no mês, que efetivamente alguns clientes tenham algum desapontamento, seja porque às vezes a pessoa fez o produto, 99% dos casos de reclamação de produto, o produto em si não tem problema, a pessoa preparou do jeito errado, ou a pessoa descongelou, por exemplo, você não pode descongelar, a gente explica tudo isso no nosso site, você não pode descongelar, por exemplo, uma carne no micro-ondas, você estraga o produto, você não pode descongelar, fazer e congelar o resto, você estragou também, descongelou, tem que comer, e alguma coisa assim, mas quando o cliente tem algum processo que ele realmente a gente acha que a gente magoou o cliente, o Swift Encanta é aquele grupo que vai atrás do cliente e fala, olha Alexandre, poxa, desculpa, a gente pisou na bola, a gente quer te mandar um kit personalizado, a gente quer te mandar aqui um convite para um workshop de culinária, e a gente também tem no Swift Encanta histórias assim absolutamente encantadoras, como por exemplo, uma cliente que entrou em contato com a gente, ela tem um filho especial, ele tem um grau de autismo, e ele é absolutamente fissurado pelo nosso caminhãozinho, então o caminhãozinho diz que vai no condomínio deles, e o menino fica encantado quando vai lá, ele conhece o vendedor, ele vai lá conversar, e uma vez ela escreveu para a gente para contar essa história, as meninas ficaram tão tocadas que elas conseguiram produzir uma miniatura de uma vanda Swift, um caminhãozinho pequenininho, bonitinho, e mandaram para o menino, você precisa ver o que esse menino fez com esse caminhão, brincou, abraçou, beijou, e é uma forma de você conectar com os clientes, a gente tem várias histórias dessas, mas o Swift Encanta, ou ele pega um cliente que às vezes está magoado, ou ele pega um cliente que manda uma carta de amor para a gente, e a gente trata os dois sempre com alguma coisa muito personalizada, a equipe faz negócios personalizados, uma vez a gente teve também uma cliente que falou que os meninos adoravam cozinhar, a gente mandou um avental Swift de tamanho de criança, parecido com o dos meninos da loja, para eles poderem fazer, cozinhar com um chapéu de chefe Swift, então tem coisas que a gente faz que a gente realmente ganha o carinho dos clientes. Aqui um pouquinho do trabalho, obviamente o Swift Encanta também é responsável pelo NPS, então o NPS nosso, também não posso abrir o número aqui, mas eu posso dizer para vocês que ele é talvez o mais alto que eu já vi na minha história profissional. A gente também faz muitas lives durante a época da pandemia, a gente fez diversas lives, esse é um dos nossos, a gente tem acho que quatro ou cinco chefes, esse é o Fábio, o Fábio fez diversas lives durante a pandemia, a Samita também, nossos chefes, e a gente se aproximou muito dos clientes, a gente chegou a criar um negócio que chamava Secret Box, que o cliente pagava lá um valor simbólico, 70, 80 reais, recebia uma caixa com todos os ingredientes, e aí tinha um dia que o chefe fazia uma live, e ele cozinhava os ingredientes daquela caixa, então ele fazia com o chefe o produto, e foi um sucesso tremendo. E aí, para acabar, falar um pouco também que a Swift agora tem feito um trabalho grande também, porque a gente entende que isso é uma coisa que os clientes querem saber, os clientes querem saber se essa empresa tem respeito pelo planeta, se ela é uma empresa que se preocupa com as próximas gerações, então a gente tem trabalhado tanto nessa parte de sustentabilidade muito forte, então, uma parte enorme das nossas lojas hoje tem painéis solares que geram energia sustentável, a gente usa blocos de concreto de produto reciclado que também são totalmente sustentáveis, a gente tem os carrinhos com esse plástico reciclado, as lojas tem reuso de água, e por aí vai, aqui os painéis que a gente falou, e tem, inclusive, agora a gente está usando uma, começando a testar uma frota 100% elétrica, então, caminhões que não poluem, sabe que tem um desafio desses caminhões ainda sobre consumo, sobre como você consegue fazer, porque a bateria não dura tanto quanto um tanque de gasolina, mas a gente está trabalhando, e nem tem aqui, mas na parte de responsabilidade social, a gente tem, por exemplo, um esforço que, a gente tem um centro de treinamento em Alphaville enorme, com, assim, dezenas de estações de cozinha, e uma vez por semana a gente tem voluntários das lojas, as pessoas se inscrevem nesse programa, elas vão lá na parte da manhã, elas cozinham, a gente faz de dois a três mil sanduíches, lanches, cada semana a gente faz uma coisa diferente, e a gente distribui, por exemplo, esses lanches para pessoas que estão em situação crítica de moradia de rua no centro de São Paulo e em alguns bairros, principalmente durante a pandemia, era gritante você ver pessoas em situação de rua com roupas que não são de roupas de gente de rua, ou seja, eram pessoas que tinham perdido o emprego, perdido tudo, tinham acabado tendo que ir para a rua, a gente está num momento bem complexo do país, e a Swift fez um trabalho bonito para ajudar essas pessoas, entre outras coisas, a gente tem doação de alimentos, ainda não vou ficar falando aqui muito, mas tem uma preocupação legítima sobre isso. E aí, com isso, eu encerro a apresentação em si, Ale, mas assim, a mensagem que eu queria deixar aqui para quem é cliente, para quem não é cliente, é que assim, a Swift é uma empresa por incrível que pareça, porque às vezes no mundo corporativo é difícil ouvir isso, mas é feita por gente que tem realmente amor à empresa, você tem um sentimento de pertencimento diferente, e essa multicanalidade ela passa muito por o quanto as pessoas estão, a gente se interessa pelas pessoas da empresa, as pessoas da empresa se interessam pelos clientes, você tem uma relação diferente entre empresa, colaborador, colaborador, cliente, não sei quantos já foram numa loja Swift, mas isso é palpável quando você entra em qualquer um dos nossos estabelecimentos. E assim, é um prazer poder falar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, agora vou abrir até para um pouco de perguntas, infelizmente, eu tenho uma séria restrição sobre abrir números, número de lojas, expansão, essas coisas, tem um desafio de confidencialidade muito grande, mas tudo que eu puder responder dentro do meu possível aqui, eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Obrigado, Alê. Não, a gente, óbvio, a gente entende essa questão de respeitar as restrições, né, Marcão, a gente só quer saber, por exemplo, qual que é o percentual à margem de vocês. Tô brincando. Mas é o seguinte, eu queria começar, a gente já tem várias perguntas aqui, enquanto a gente começa a receber as perguntas do pessoal que tá assistindo aqui com a gente, eu queria só que você falasse rapidinho, Marcão, como que você planeja tudo isso? Porque assim, tem muita coisa acontecendo, né, são vários canais, como você falou, tem vários profissionais, pessoal de sinalização, pessoal de price, pessoal de online, aplicativo, enfim, como que você orquestra tudo isso para ter certeza que tudo vai acontecer, que a comunicação vai ser integrada e as entregas, como você falou, vão realmente acontecer. Eu sei que isso é uma pergunta que dá para discutir há um ano, mas tenta resumir em três principais tópicos para ajudar os alunos que estão aqui com a gente a entender como um líder de marketing orquestra um planejamento com tanta coisa, tantos canais diferentes. Eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir pôr dois ou três tópicos, mas o que eu gostaria que vocês que estão estudando e vão, pretendem trabalhar no mercado é que a empresa, empresa não existe, né, empresa é um bando de gente. Então, na verdade, eu acho que a forma como você trabalha dentro do seu grupo de executivos e tudo mais é que faz toda a diferença do resultado lá na ponta, tá? Como é que eu coordeno tanta coisa ali? É que é o seguinte, nós somos um grupo de dez diretores, cada um deles cuida de uma área, então eu cuido de marketing, tem o Rafael Jacó, que você conhece, inclusive, que cuida de finanças, você tem um outro que cuida de comercial, só que a gente não trabalha com nichos. Então, todo mundo se mexe na minha área, eu me meto na área de todo mundo, a gente faz uma gestão compartilhada, então nada que o marketing faz é uma coisa que eu faço sem o que o comercial saiba ou eu não alinho, tudo é muito alinhado, né? Cada vez que eu vou fazer uma ação, principalmente se é uma ação muito diferenciada, alguma coisa muito inovadora, eu chamo o Marcelinho, chamo o Jacó, chamo às vezes até o meu chefe, Tambasco, a gente sempre fala, cara, eu tenho isso daqui para fazer, o que vocês acham? Cada um dá o seu input, aí fala, não, isso não tem como fazer se você não fizer um alinhamento comercial e um alinhamento com operações. Então eu já viro, já falo para o meu time, olha, você vai ter que fazer, falar com aquele, com aquele, com aquele, os grupos de trabalho se formam, são quase os squads que agora estão na moda, mas a verdade é que o relacionamento humano que nós temos lá dentro é muito bacana, o grupo de diretores tem uma confiança muito grande um nos outros, você já viu isso antes também, não existe segunda agenda, não existe nada, a gente trabalha muito forte com um propósito muito parecido, eu sei que parece blá, 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 mas é isso, tá, então assim, minha equipe não é tão grande, você sabe do trabalho, no Walmart eu cheguei até uma equipe com meus diretos, as pessoas abaixo de mais de 90 pessoas, eu não quero isso nunca mais, eu quero um número de pessoas que seja suficiente para fazer o trabalho, mas que todo mundo tenha empoderamento para tomar suas próprias decisões, e a verdade é que todo mundo, uma das, uma dos, a JBS tem sete princípios que são colocados para todas as empresas do grupo, e um deles é o que a gente chama de dor de dono, ou sentimento de dono, todo mundo lá trabalha como se fosse dono da suíte, então, o cara toma a melhor decisão para o negócio, e parece blá, 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 novamente, mas a coisa funciona, a coisa funciona, então, acho que é assim que a gente consegue controlar esse, e está ficando cada vez mais complicado, porque todo ano a gente cresce, cada vez mais o expande controle fica maior, mas a gente tem conseguido fazer desse jeito. Obrigado. Legal, né? Multifuncionalidade, aquela questão dos squads, a gente já fazia isso, na realidade, é que cada vez, assim, hoje parece que foi simplesmente formalizado esse processo, né? Mas deixa eu passar para a pergunta 1, vou chamar, vou pedir para a Suzana fazer a pergunta da Gisele. Suzana, está com você. Olá, boa noite, antes da pergunta, eu preciso parabenizar ao Marcos, parabéns pela apresentação, remotamente, nós pudemos aqui degustar a paixão que você tem pelo negócio, né? Percebe-se nitidamente, eu sou cliente, sim, da Swift, e eu sinto exatamente o que você trouxe aí nas lojas, né? Dentro dos pontos de venda, nós tivemos aqui durante a sua apresentação vários depoimentos, positivos aí que seguramente iremos compartilhar contigo, então parabéns, porque acho que esse é um dos objetivos também, né? Como você consegue numa apresentação rápida e para a gente transmitir tudo isso de uma maneira tão clara e objetiva e trazendo vários componentes que nós estamos vendo aqui no nosso mestrado, então você falou muito do valor ao cliente, da vantagem competitiva, do que isso significa para o colaborador, então são temas aí que a gente também debate durante as nossas aulas e que a gente compartilha nas diferentes empresas que trabalhamos, então parabéns, né? Eu vou trazer aqui a primeira pergunta que é da Gisele Lago de Alencar, e aí você trouxe algumas questões de confidencialidade, então por favor fique à vontade, entenda até que ponto você consegue nos ajudar aqui com a resposta, mas a pergunta é qual a capilaridade que a Swift atinge no Brasil com as 100 lojas, mais as lojas móveis e varejo, se tem um número de pontos de venda que você possa compartilhar aí conosco? Não, perfeito, pedindo desculpa para todo mundo, mas acho que as minhas filhas estão brigando com a cachorrinha aqui do lado para você ouvir uns latidos, tá? A gente está tentando evitar. Olha, a Swift, ela até um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, ela estava só em São Paulo, a gente escolheu primeiro começar na grande São Paulo, depois a gente foi expandindo para o interior e a gente concentrou, a gente lotou muito São Paulo, hoje principalmente na região metropolitana, é difícil você andar às vezes 5, 6 quilômetros e não cruzar com umas duas lojas da gente. Por que isso? porque um dos desafios, mais da metade do nosso tipo de diretores, a gente chama de, nos chamamos de varejeiros, é gente que vem do varejo. Então, teve muita gente que veio do Walmart, algumas pessoas que vieram do Carrefour, meu chefe é um cara que passou 30 anos no pão de açúcar e uma das coisas que você aprende no varejo é que quanto mais longe a loja está do escritório, mais difícil fica para você manter a disciplina, o padrão e tudo mais. Porque você começa a expandir, você tem que ter uma disciplina de visita, uma disciplina de estar lá e não estou falando que as pessoas relaxam, não é nada disso, mas gestão, por mais que a gente esteja aqui falando de vídeo, gestão de varífero, gestão de uma loja é olho no olho, é ali, é na presença. Então, a gente começou de uma forma mais simples trabalhando em lojas que a gente consegue visitar facilmente. Você pega o carro e vai, pega um ônibus e vai, pega um avião curtinho e vai, depois que a gente criou uma maturidade, a gente criou a capacidade de gestão para fora. Então, o ano passado, mais ou menos já faz um ano, por isso que eu estou falando, nós fizemos o nosso primeiro voo para fora de São Paulo e abrimos uma série de lojas em Brasília. Então, se tiver alguém aqui em Brasília, Brasília nós já temos lá mais de uma dezena de lojas, entre lojas próprias, lojas do varejo, caminhõezinhos funcionando, tem sido uma experiência muito bacana, mas o que a gente fez? Toda essa cultura, todo esse jeitinho nosso tem que estar lá também. Então, a gente fez questão de exportar uns amigos nossos para lá, mandamos o cara morar lá, criamos um centro de treinamento, criamos toda uma base para garantir que toda essa paixão, todo esse negócio esteja lá também. Agora, estamos entrando no Rio de Janeiro, então, se alguém aqui é do Rio, a gente está começando agora a montar as lojas no Rio, vamos inaugurar acho que três ou quatro lojas até o final do ano e vamos abrir mais o ano que vem. E o ano que vem, porque dois amigos meus são do... Dois dos nossos diretores são lá do Nordeste e os caras são bairristas para caramba, como eles dizem, a gente vai subir para a terrinha. Então, o ano que vem, provavelmente, a gente também está chegando em alguns estados do Nordeste, nem todos, mas agora, a gente levou cinco anos para criar alguma maturidade e uma metodologia que permita a gente manter a Swift e o que ela é, o que as pessoas aqui já foram, que já se sentiram, estão lá. Então, a capitalidade está crescendo, sim, mas a gente só vai avançando conforme a gente tem a segurança que a gente, que a pessoa de Recife vai ter exatamente a experiência de São Paulo, que o Carioca tem exatamente a experiência de São Paulo e por aí vai. Se a gente... Deixa eu fazer um comentário, Marcos. Como manter, a gente não vai. Não, queria fazer... Desculpa te interromper, mas queria fazer um comentário em cima do que você está falando, que a gente tem alguns comentários aqui que estão chegando. Por exemplo, tem o Marcelo Navega, ele está dizendo que ele é cliente fiel da Swift, porque no condomínio dele conta com a loja móvel e o relacionamento com o vendedor é tão bacana que ele chama os moradores pelo nome, reforçando o que você colocou da proximidade. Olha que legal esse comentário que é o que você falou, você só expande quando realmente tem a estrutura para isso. e outro comentário do Sérgio Roberto Costa da Silva. Eu até li o que eu falei, boa noite, eu tenho um elogio, eu queria comprar cliente de pato, não achei na loja. Comprei pelo site, mas fiz contato reclamando, me explicando o porquê, mas pouco tempo depois já tinha disponível na loja de São Bernardo. Vou te provar desse esforço de encanto ao cliente. Então, é legal, Marcos, porque assim, não é só o teu discurso como diretor de marketing, é o que acontece na prática mesmo, é DNA da empresa. Muito legal. Deixa eu passar para a segunda pergunta, vou pedir para o Haroldo agora, Haroldo, manda a segunda pergunta aqui da Gisele, por favor. Claro. Marcos, antes de fazer aqui a pergunta, só queria aproveitar aqui também, para fazer um comentário, elogiar a sua participação, a sua apresentação, de fato, a gente olhar até pouco tempo atrás, isso de comprar carne pela internet, é algo extremamente difícil, porque como você bem disse, as pessoas gostam de pegar na carne, olhar para a carne, eu lembro quando minha mãe me ensinou a comprar carne, ela tinha lá de olhar e sentir o cheiro, o toque, todo um conjunto de coisas, e aí como a tecnologia, ela acaba sendo importante nesse sentido, como a tecnologia, você coloca um elemento de tecnologia dentro do processo, e aí você, então, consegue mudar a forma, inclusive, como você comercializa. Quem imaginava, né? É, exatamente, nem imaginava. Aí nesse ponto, eu até, Alexandre, vou fazer aqui uma pergunta, eu já volto nessa da Gisele, porque nesse ponto de tecnologia, quando a gente olha aqui, antes do período de pandemia, a gente tinha aí o varejo nos Estados Unidos, principalmente, mas isso foi uma realidade nos outros países também, a gente tinha aí um varejo que era responsável por 15%, de todas as compras online, todas as compras no varejo dos Estados Unidos, 15% era online, e agora, após pandemia, a gente está com 50% online, né? Estourou, explodiu, movimento que a gente até viu na NRF desse ano, movimento que parece ser sem volta, e aí eu queria ver contigo o que você vê desse cenário, como que você imagina, principalmente por você estar com um produto que está bem novo dentro desse mercado, como que você está vendo esse movimento de vendas, o que que você espera aí de próximos passos, né, nesse sentido de vendas online dentro do segmento de carnes? Perfeito. Excelente pergunta. Realmente, o consumo disparou, no Brasil também, eu não lembro exatamente o número, claro que não é 50% de penetração, mas cresceu, mais que dobrou no Brasil o online desde o início da pandemia, principalmente quando começaram os lockdowns, em março do ano passado. O alimento é muito pouco, né, a penetração de alimentos no Brasil dentro do online, ela é coisa de 2%, 3%, muito pequena ainda, né, mas o que que a gente está vendo? Primeiro, o online, ele não é uma compra, ele não é uma opção de compra única, então a pessoa, não é porque ela começou a comprar no online que ela definitivamente para de ir na loja, né, como a gente acompanha os CPFs, a gente vê que a pessoa, ela compra, ela tem uma boa experiência online, mas se ela estiver passando numa loja, ela também faz a compra, então, aquela previsão que tinha um tempo atrás, ai, as lojas físicas vão acabar, vai ficar, eu acho que não, eu acho que os mundos vão conviver de forma harmoniosa, mas é claro que o comércio online, ele está ganhando uma proporção muito maior, nos Estados Unidos, o online da Swift, ele vai ser quase tão grande, ou se não for maior do que a loja física, porque os Estados Unidos estão avançados muito mais do que o Brasil com isso, a Amazon, ela tem a Amazon Fresh, né, que hoje muitos e muitos americanos compram verduras e legumes e frutas pela Amazon, e a entrega é, tipo, uma hora doorstep, então, tem muitos lugares que nem precisa de porteiro como no Brasil, né, o cara deixa a caixinha lá e ninguém pega, fica na caixinha dele, ele chega lá e pega, então, o Brasil vai alcançar isso, eu acho que o uso de tecnologia no Brasil é muito grande, a penetração é muito grande, a maior parte dos pedidos vai sair disto e não do desktop ou de um computador, e a nossa expectativa é crescer muito no varejo, tá, eu não acho que talvez a gente tenha, no varejo eletrônico, desculpa, eu não acho que talvez a gente chegue a metade, metade, como algumas pessoas às vezes falam, às vezes, porque ir para a loja ainda é um ato social, as pessoas gostam, mas, é, está crescendo, está crescendo, vai continuar crescendo, não só para a Swift, agora, tem uma coisa, comércio online, ele, ele lida mal com frustração de cliente, então, a gente também não pisa na bola, tá, a gente, inclusive, a gente, durante a pandemia, como explodiu muito o consumo online, a gente também teve maus bocados, depois eu tive que correr atrás para, me desculpar com os meus clientes, mas, assim, o cliente espera um serviço perfeito, ele espera uma entrega pontual, não é rápida, ele quer quando ele quer, então, também, se você entregar rápido demais numa hora que ele não está em casa, ele vai ficar nervoso com você, então, tem todo um processo que você precisa refinar para você ter sucesso no varejo eletrônico, senão, você vai dar com os burros na água, e aí, a desinformação ou o cara que fala mal de você, ele vai 20 vezes mais rápido do que o que fala bem, aí você vai parar no reclame aqui, aí a coisa fica feia, então, só os bons operadores vão conseguir crescer e vão conseguir entrar nessa estatística que você está falando, Eduardo. Obrigado, Haroldo. Tem mais um, o Gregório, ele já tinha preparado uma pergunta sobre um case que aconteceu que vai muito ao encontro do que você está falando também, Marcão, e não, de encontro, que foi o auxílio a uma consumidora que perdeu sua ponte de renda após o adescimento de sua mãe, e um cliente entrou em contato com a Swift via Instagram, que devido a entrevista da vida, ficou sem renda, e solicitou uma doação de produtos para começar um negócio de manita. A doação foi aprovada em algumas horas, não foi em dias nem meses, em algumas horas, e a consumidora retirou os produtos em uma loja Swift. Uma história sempre afogada. Eu estou surpreso que essa história tenha chegado aqui, porque a gente não divulgou isso, não falou nada disso. Aí deixa o Gregório... Eu quero ver esse pedido. Nossa! Deixa o Gregório, o Gregório, o Gregório que trouxe esse ponto, ele quer fazer uma pergunta em cima disso. Caramba! Boa noite, Marcos, tudo bem com você, Gregório? Tudo bom? Bem. Então eu fiquei... Bom, primeiro, parabéns por isso que você está fazendo. Eu acho que a Swift conseguiu fazer uma coisa que foi colocar grife na proteína animal. Antes, eu já tinha visto... Existia grife, mas a proteína, não sei... Nas aves, sadia, tudo isso aí sempre associou. Mas na carne, a gente chamava a atenção e falava que a carne não tem marca, né? Era uma coisa... Hoje, carne tem marca e tem uma associação com a qualidade, assim, que você compra despreocupados, que você fala, é verdade. Se você vai comprar, você sabe que vai ser bom. Acho que é um trabalho incrível para ser feito. Esse case, né, da consumidora que entrou numa crise importante e pediu essa doação para a Swift, o que me impressionou é que era uma empresa do tamanho de vocês, com a quantidade de interações que ocorrem, como que esse processo conseguiu fluir aí dentro e chegar num processo de decisão tão rápido de conceder a doação, né? Que era algo que podia não ter saído do seu canal ali, mas ele saiu, subiu, poderia não ter sido analisado, ele foi analisado, poderia ter tido uma decisão totalmente diferente, mas não, foi a decisão de encontro para poder atender uma necessidade humana importante, como várias dessas que você mencionou. quais os processos que dão suporte a isso? Como ele chegou na tua mesa, Marco, para você poder aprovar essa doação? Acho que não é muito usual, né? Uma situação dessa. Então, isso é um ponto interessante, Gregório, por que isso chegou? Porque eu acho que as pessoas têm uma descrença tão grande que vão ser ouvidas ou ser atendidas que basicamente eu não tenho quase essas coisas, mas eu tenho algumas histórias parecidas, não tenho só essa, até algumas histórias. Como é que nós descobrimos essa história em particular? Se eu não me engano, a moça entrou em contato no nosso Instagram, se eu não me engano, tá? Exato. Ela postou. A gente tem uma vigilância 24 por 7 das redes através de robôs, através de alguns parceiros, tudo que falam da gente a gente procura saber o que é. E principalmente dentro da nossa página, que eu acho que essa moça colocou num post nosso, isso, a gente lê todos os comentários e responde todos os comentários. Então, quando chega alguma coisa muito assim, a Flávia, que é a nossa gerente de, é uma gerente sênior que eu tenho que cuida de todas as áreas de cliente, ela vem na minha mesa com essa história. Então, essa história específica eu lembro muito bem e a gente não pensou nem duas vezes, a gente viu e falou, pelo amor de Deus, vamos ajudar a moça. mas, por exemplo, em 2019, a gente fez um evento que chama Swift Experience, que depois a gente ia repetir no ano de 2020 e não deu certo. Em 2021, a gente fez com a Brabos, que é a nossa parceira, que é um churrasco com 1.500 pessoas, um evento enorme, sensacional, que normalmente você paga 300 reais para ir, porque você come o dia inteiro carne, tem 20, 30 estações e a gente fez para cliente Swift e você, que é do nosso programa, pagando menos. Então, a gente subiu e deu uma boa parte, acho que dava 140 reais, que é um negocião ainda, porque você vai lá e come e cai o dia inteiro, bebe de graça, tudo de graça. E aí, uma pessoa, eu lembro que teve uma pessoa que escreveu para a gente, porque nós mandamos um convite para os clientes e ela falou, nossa, eu gosto tanto de vocês, a gente gosta muito, eu tenho a minha noiva aqui, mas a gente está totalmente sem dinheiro, estamos economizando para casar, a gente gostaria muito de ir no evento, mas infelizmente a gente não vai poder. E eu lembro que eu vi essa carta, a Flávia me trouxe e falei, gente, manda um par de convites para ele, pelo amor de Deus, e nós mandamos realmente um par de convites para eles, eles não esperavam, ficaram assim, estarecidos, foram no evento, e aí eu estava no evento, eles me encontraram no evento e vieram agradecer, então tem algumas histórias, mas assim, a gente tem uma varredura muito forte, hoje a minha equipe de entre o Swift Resolve, Swift Encanta e tudo mais, são mais de 30 pessoas, são quase 40 pessoas, e com funções muito específicas, tem gente que, tem as centrais que recebem as ligações, tudo mais, tem gente que rastreia as redes sociais para todos os comentários, a gente tem o NPS, nosso NPS, a gente recebe mais de 10 mil comentários por escrito, a gente lê todos, a gente usa inteligência artificial para separar os assuntos, então, o NPS é a nossa pesquisa, se a pessoa reclama, na pesquisa, vira uma reclamação de saque, vai direto para o saque, se a pessoa só manda alguma coisa, poxa, eu adoro vocês, a gente manda para o nome, poxa, nós adoramos você também, mas, e aí às vezes vem algum pedido até através da, então, todos os pontos de contato são rastreados, e quando tem alguma coisa assim, muito humana, muito delicada, a Flávia vem na minha mesa com aquilo lá, senta, e até o meu jeitinho, eu sou desse jeito, a gente resolve, porque, pô, o que me custa no orçamento mandar um material para a moça fazer lá, acho que era empadas, alguma coisa que ela fazia, marmitas, marmitas, é, o que me custa mandar, eu tenho mil ingressos lá, custa mandar um par para o casal que adora a gente, mas não tem dinheiro para ir ao evento, a gente, eu devo ter 10, 15 casos desses, sabe, durante esses anos todos, mas cada um deles a gente cuidou, eu acho que, eu acho que assim, faz parte da empatia humana, a gente não fez pela marca, porque a gente não divulga esse tipo de coisa, mas a gente faz, porque, poxa, é uma pessoa que está lá apoiando a nossa empresa, sabe, mas a gente rastreia tudo, tá, Gregor, tudo, não só para isso, mas porque a gente não quer ver nenhum cliente soltando fumaça, né, uma das coisas que eu queria, inclusive, dizer para todo mundo, parece que tem 100, 200 pessoas aqui, se alguém aqui, teve também algum problema com o Swift, depois adeus, o Alexandre vai passar o meu contato para vocês, tá bom? É muito bom, obrigado, eu acho que esse é o desafio, você conseguir, acho que, gerar essa atenção ao cliente, né, pelos meios, e as mídias eletrônicas, e redes sociais, da mesma forma que você oferece na tua loja física, porque senão são duas empresas diferentes, né, esse desafio de conseguir unificar a experiência muito grande, né, com tecnologia, com tudo ajuda, mas precisa ter esse sentimento de propósito mesmo, né, eu acho, obrigado. um concordo 100% com o Gregório, é aquela coisa, a tecnologia, ela veio para ficar, ela está aí a cada dia, como o Marcos falou, a gente passou muita coisa nos últimos anos, nos últimos 10 anos, né, mas a tecnologia é sempre como um enabler, né, então, ou seja, ela possibilita que o Marcos, mesmo numa empresa grande, com muitas interações, com 400 mil seguidores numa mídia, 100 mil na outra, 16 mil na outra, ele consiga ter essas respostas rápidas, como o Gregório falou, ou seja, a tecnologia possibilita que ainda existe essa relação humana, né, muito legal, acho que, Marcão, é um senhor case, né, para ser divulgado e para ser apresentado, né, como uma empresa consegue conduzir dessa forma. A gente tem mais uma pergunta só, é hoje, não vai dar tempo de fazer mais, são 8h26, a gente tem que encerrar daqui em 4 minutos, e óbvio, vou deixar para a mulher, né, da nossa debatedora, Suzana, faz a pergunta de encerramento, por favor. Joia, ótimo. A última pergunta, Marcos, é atualmente o preço da carne está bem elevado, né, então, como a SWIFT vai fazer para atrair um pouco mais a classe C, né, ou o foco continua sendo classes A e B, essa pergunta veio do Wagner Brasil. Ah, não, excelente pergunta. A SWIFT, ela vai um pouco contra o que se aprende numa escola de marketing tradicional, porque a pessoa fala, olha, você tem que ter um target, né, não adianta querer agradar todo mundo, porque você não vai conseguir, mas a gente tenta fazer isso, a SWIFT não tem um foco em A e B, né, a gente tem mais clientes das lojas A e B, porque naturalmente nós começamos abrindo as lojas em bairros um pouco mais A e B, até para você, são bairros mais fáceis de você começar o trabalho e tudo mais, mas hoje a gente tem muitas lojas que estão em bairro C, D, e a gente tem uma clientela muito bacana também, a gente tenta ser democrático, tá, então, assim, a carne subiu, e não é só a carne, tudo subiu absurdamente, mas a gente sente isso na carne, literalmente, né, e o que a gente tem feito, o que eu falei, primeiro a gente tem sido, tentado ser o último a qualquer aumento ou qualquer coisa, a gente continua checando os preços para garantir que a gente não está mais caro do que ninguém, né, a gente vai administrando a margem como dá, a gente está com um desafio enorme de margem esse ano, mas a gente entende que se você aumenta muito, também não para de vender, então, vender com margem alta, com margem baixa é muito fácil, vender com margem alta é difícil e você também não consegue ter resultados, o que a gente tem feito? Primeiro, a gente tem visto uma troca muito grande da proteína bovina para a proteína de aves e suína, tá, então, tem tido já uma migração, tá, o que a gente tem tido é tentar fazer alguns pacotes menores, a gente está pensando em lançar pacotes menores para as pessoas poderem pelo menos comprar de forma mais fracionada e conseguirem ter um desembolso menor e uma outra coisa que a gente tem feito é tentar lançar produtos que a gente consiga de alguma forma ter valores melhores, seja até pratos prontos e tudo mais para facilitar um pouco o tiquete médio das pessoas, tá, mas a gente está num momento muito difícil mesmo, a gente que trabalha sente, por mais que a gente que trabalha na empresa sente, né, a nossa picanha é básica, ela quase que dobrou de preço, é uma judiação isso, mas tem casos no mercado que a carne está triplicando de preço, né, o que a gente está aguardando agora é para ver o que acontece com o mercado futuro, né, nós não temos nenhuma informação ainda de que a rouba do boi andou baixando, aí a gente tem que esperar como é que isso reflete para a gente poder fazer os ajustes, meu sonho é que a gente voltasse para o patamar de preços pré-pandemia, não sei se isso vai ser possível, mas dentro do limite o que a Swift tem é tentado facilitar muito com porções menores, produtos mais acessíveis, tentar deixar uma disponibilidade maior de produtos de valores menores para que as pessoas possam se abastecer, mas é o nosso, eu acho que é o máximo esforço que a gente pode fazer, a gente não vai fazer promoções malucas como o pessoal faz e joga, porque nenhum supermercado consegue viver do high-low, às vezes o cara joga um negócio com margem negativa, mas ele depende que você compre algum outro produto com uma margem maior para ele balancear o, o, balancear, balancear a margem dele, né, e a gente não tenta jogar isso, se o cara quiser comprar um pacote, ele vai comprar um pacote, a gente vai dar uma margenzinha, mas ele vai estar fazendo uma transação honesta com a gente. Então, acho que é isso e a gente realmente está monitorando para tentar, meu sonho, abaixar os preços de novo, para o patamar, se não pré-pandemia, mas pelo menos alguma coisa bem menor do que está hoje. Ótimo, obrigada, mas tem toda uma cadeia, né, vi de gasolina, né, exato, obrigada pela resposta. Volto contigo aí, Alê. Obrigado, Suzana, obrigado a todo mundo, obrigado, Gregório, obrigado, Arombo, Marcão, prazer estar nesse fórum aqui, nesse webinar com você, eu jamais imaginei que a gente tivesse algum dia num fórum juntos, né, dessa maneira, foi top, acho que o pessoal está super elogiando aqui, só comentários positivos, cara, fechamos com chave de ouro, agradeço a todos, ao time do Marquinha e Soluções também, foi top, ajudou a gente em tudo, e vamos ficar preparados para o próximo ano, esse é o último evento, agradecemos a participação de todos vocês, até o ano que vem, tchau pra vocês. Olha, deixa eu falar uma coisa, como eu não consegui responder tudo, né, e eu cliquei aqui no bate-papo, tem tanto texto aqui, eu não consigo ver tudo, mas se for o caso, conversa com a turma, coleta as perguntas, coleta o que o pessoal quiser saber, me manda que se eu puder, eu consigo responder, eu vou responder tudo que eu consegui aqui, tá bom? Pode deixar, mando sim. O Marcos, só uma pergunta que não quer calar, todas essas guitarras e violões atrás de você aí, são fakes ou são músicos? Eu achei que alguém ia falar isso, né, na verdade, assim, como a gente marcou a palestra para as sete horas da noite, eu falei, eu vou vir em casa, que aqui eu tenho um sistema de conexão melhor, esse aqui é o espaço Marcos Carvalho, aqui em casa, então é um estúdio mesmo, ele tem mais guitarras, tem teclado, tem som, dá para gravar um CD inteiro aqui, eu sou músico frustrado, tive banda, tenho banda, gravei disco, tudo, mas não dá para fazer dinheiro de música no Brasil não, só gasta. Qual é o gênero? A rock, né? Você pode ver o baixo do Paul McCartney lá atrás, então aqui a gente honra os clássicos. Isso aí. Obrigado, Marcão. Próximo show eu prometo que eu vou, tá? Eu sei. Pessoal, abraço a todos, obrigado e até o ano que vem. Obrigado, pessoal. Obrigada novamente, Marcos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti